Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui no canal Hoje no vídeo de hoje Eu vim mostrar pra vocês o jeito que eu edito minhas fotos O vídeo mais pedido aqui do canal, gente E olha esse cenário novo que eu fiquei aqui Tô umas 3 horas martelando essas coisas na parede, gente Eu martelei tudo A minha mãe vai chegar, ela vai me matar com o meu... Que eu preguei pra botar tudo Ela vai me matar, a parede vai ficar cheia de buracos Eu espero muito que vocês gostem E se vocês gostaram, deixem de dar likezão, gente Vocês sabem que ajuda pra caraca Não esquece de se inscrever aí no canal Não é de me seguir no Instagram, gente Então segue aí, gente É isso que tá aparecendo aqui na tela E o link vai tá aqui na descrição também E tabarala pro vídeo ser muito mais enrolação E eu vou chegar um pouco pra cá, gente Porque eu vou botar a tela do telefone aqui pra vocês verem E é pra não ficar aquela coisa chata De ficar aparecendo só na tela do telefone E vocês me verem falando Que eu sei que vocês gostam de ver eu falando Então vim fazer o vídeo hoje pra vocês Espero que vocês gostem Então, gente Eu tô aqui gravando na tela do celular E bora lá pro primeiro aplicativo que eu vou usar E o primeiro aplicativo que eu uso é o FaceTune, gente E ele tem pra qualquer Android Pra iPhone também Tem pra Android E ele é grátis É só você botar lá no Google Play E botar lá o FaceTune que vai aparecer E é ele que eu uso primeiro, gente Então esse telefone aqui tá formatado Então ignora esses joguinhos aqui estranhos Aí tá, a gente abriu o FaceTune Aí ele é assim O começo dele é assim Aí eu venho aqui Clico nessa camerazinha E aperto em abrir foto Aí eu venho em galeria E procuro a foto que eu quero Isso vai dar sua escolha, gente A foto que você quiser editar Você vai lá, pega e edita Aí eu clico aqui em galeria Abro essas fotos aqui Que eu passei por Bluetooth pra cá Porque eram as fotos que eu queria E a primeira foto que eu vou editar É essa daqui que eu tô no sol Aí tá, abri uma foto aqui E a primeira coisa que eu faço É vir aqui em tons Boto aqui em palheta A gente bota aqui bem pro vermelho Venho em tons E pego e vou passando Na minha bochecha, gente Assim, ó Vai ficar marcado Vai ficar feio Mas depois a gente vai acertar Aí depois eu pego na palheta de novo E boto um vermelho mais escuro Pra passar na minha boca Aí eu venho passando aqui, ó Agora eu tô ficando igual um pimentão Tô parecendo um tomate agora Tô parecendo uma, sei lá, gente Tô parecendo que tô com raiva A cara de pessoa que tá com raiva vermelha Aí eu venho aqui nessa borrachinha apagar E vou, tipo, que apagando, gente Apagando bastante Pra ficar menos artificial Apago um pouco da boca E vou apagando Vai ajustando do jeito que eu quero, gente Isso vai de muito gosto Se você quiser uma coisa muito forte Você bota Mas eu não gosto tão forte Então eu deixo bem suavezinho Mas é só pra dar uma diferença na foto Já dá bastante diferença Já dá uma coradinha no seu rosto Eu acho que isso deixa a foto mais fofinha Sei lá, gente E agora o que que eu faço? Eu venho aqui em filtros Boto em luz Expose Sei lá, expose Aperto em tirar Limpar Aplicar Aí eu dou zoom no meu olho, gente E vou passando aqui nele Já ficou bem clarinho Eu sempre gosto de clarear o olho na foto, gente Eu não sei porquê Eu acho que dá um tchan Dá uma diferença na foto Não sei, gente Eu acho que fica mais bonito Eu sempre gosto Aí eu vou fazendo desse jeitinho, gente Dando umas pinceladinhas bem de leve Pra não ficar nada muito artificial Aí eu faço desse jeito Aí depois eu faço a mesma coisa no outro olho Ficou assim, ó, gente Tá vendo? Ficou muito forte Aí eu pego aqui em tirar E tiro um pouco Se bem que nessa foto o olho já ficou bem clarinho Porque tá no sol Mas mesmo assim eu gosto de dar uma clareadinha Sei lá Porque acho que dá uma diferença na foto Aí tá, gente Feito isso Não tem mais nada pra eu fazer nessa foto Eu não faria mais nada nela Mas eu vou, tipo, mostrar as opções que vocês têm Tipo, de querer fazer alguma coisa diferente Tem como você desfocar o fundo, ó E desfocando assim Não vai dar agora pra ver direito nessa foto Mas tem como desfocar Tipo, por exemplo Vou desfocar a minha cara Só pra vocês terem a noção Tem como ir desfocando tudo Desfoco tudo E depois eu venho apagar E vou tirando só do meu corpo E o fundo fica todo desfocado Fica tipo aquele efeito de iPhone Fica bem legal Mas eu não vou fazer isso nessa foto Tem como se você tiver, por exemplo Uma parede que tiver com a mancha alguma coisa Ou só a blusa tiver, tipo, branca E tiver com a mancha Tem como você tirar, gente Eu não sei mexer direito nesse aplicativo ainda Mas se você quiser, sei lá Ser aperfeiçoar Ou saber mexer Mais coisas sobre isso Você pesquisa tutorial no YouTube Porque tem muita coisa, gente Mas aqui eu tô mostrando mais o que eu faço mesmo Agora eu vou pro próximo aplicativo, gente Que é o Lightroom Que é o próximo aplicativo que eu uso Aí tá A gente abriu o Lightroom A tela inicial dele é assim Aí você vai vir aqui nesse maizinho Aqui no canto direito Aqui no embaixo Vai apertar nele E vai escolher a foto que você quer Eu vou vir aqui nessa pasta FaceTune Que a foto já tá salva aqui Aí tá Eu vou abrir a foto aqui, gente Aí o que eu pego e faço? O efeito que eu sempre uso nas minhas fotos Que eu tô, tipo, usando sempre agora Eu tô tentando deixar o meu feed organizado Todo com uma cor só Então eu tô tentando usar o mesmo efeito Que todas as fotos E eu tô usando o present agora Tipo um efeito pronto Que as pessoas fazem E às vezes vendem Mas eu consigo de um jeito Que é de graça Se vocês quiserem um vídeo aqui no canal Ensinando a vocês Como é que eu consigo os meus presents E os efeitos prontos Que eu coloco nas fotos Vocês comentem embaixo Que eu tento trazer um vídeo só sobre isso O present que eu uso é esse O Freedom Sei lá, Freedom Gente, eu tô tentando falar em inglês Que eu devo estar passando uma vergonha Mas eu não sei falar em inglês Eu não tenho curso Não tem nada Então ignorem Aí tá, gente Vem aqui nessas três barrinhas Que tem aqui no canto Essas três bolinhas aqui Que tem aqui na parte de cima direito Peço em copiar configurações Ok Aí eu venho na minha foto Nas três barrinhas de novo E aperto colar configurações Aí tá, gente Ficou assim o efeito Ele não fica, tipo Bom em todas as fotos Então o que eu faço? Eu vou só ajustando ele Do jeito que eu quero Tem umas fotos que ele fica muito escuro Tem umas fotos que ele fica muito claro Depende tudo da claridade dessa foto Não em toda foto que ele vai ficar legal Mas eu vou ajustando ele Pra ele ficar bom pra essa foto A primeira coisa que eu faço É vir aqui em claro E eu mexo na exposição da foto, gente A única coisa que eu mexo É na exposição Eu boto aqui, ó Eu tiro um pouquinho do escuro E boto, deixo um pouquinho mais claro Aí ficou assim, ó, gente Eu gostei assim desse jeito Já deixou mais clarinha E a foto ficou do jeito que eu gosto Aí depois disso eu faço o quê? Eu venho aqui Eu passo pro lado E venho aqui em efeitos E aumento o granulado da foto Quantidade de granulado E aumento E vou aumentando o granulado E regulando do jeito que eu quero E depois disso é só apertar e salvar, gente A foto tá boa Eu gostei assim Salvar a foto E essa foto já tá editada, gente É só isso que eu faço Então é isso, pra quem perguntava É desse jeito que eu disse Tomei as fotos E eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de curtir o vídeo Dá aquele likezão Não se inscrever no canal E me siga lá no meu Instagram E aí, gente Um beijo E até o próximo vídeo E aí, gente E aí E aí E aí Amém